É, o tempo realmente passa muito rápido. Fala pessoal, eu sou o professor Sérgio Araújo e eu vim hoje para dizer para vocês que começaremos uma série de lives que foram gravadas e que eu estarei disponibilizando para vocês. E essa aula realmente está incrível, gente. Hoje começaremos com a tempestade inflamatória que acontece na inflamação aguda. Fala meu caro aluno, o professor Sérgio Araújo aqui mais uma vez. Vamos iniciar mais uma aula do curso de antibiótico-terapia. Eram milhares de mensagens recebidas. E você quer saber? Era isso que realmente me motivava a manter o canal. Pois é, eu vim hoje convidar vocês para embarcar em uma nova aventura. Lá em 2013, quando eu criei o canal, não sabia como gravar o vídeo, não sabia como editar. Mas hoje eu chamo todos para participar da estreia das lives do canal. Dia 8 de março, eu espero vocês nas lives do canal Posologia, às 19 horas. Tchau. 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 Tchau.